O prefeito é o prefeito, eu passo em suas mãos essa casa de farinha que eu tenho certeza que vai resolver muitos problemas lá na cidade de Goiás. E tenho certeza que a dona Rua Lá é muito pasta, tem muita filobola, muitos assentamentos e breve estarei levando mais uma para atender plenamente a cidade. Eu sei que essa vai resolver o problema parcial, nós queremos resolver o problema total. Um abraço a todos vocês, todos com Deus e aproveitar aqui e mandar um abraço para o meu amigo Poroga, que é aqui de Aparecida de Goiás e está morando lá na cidade de Teresina, que é primo do prefeito. Fiquem todos com Deus, um abraço.